Vai, taca, 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 taca A porra, oi, oi, oi Aí galera, ó Erguei o pipa do Negudê de primeira O cara tentou cinco vezes Não foi não, foi duas Foi sim, mano Foi ou não foi, Lolinho? Ó, você cortou o canadinho na mão, ó Até o Lolinho ter erguei de primeira Deixa eu erguei, deixa eu erguei, na moral mesmo Vai, Lolinho O nosso tempo eu picava um cedo Porra Você ainda tá morrendo pra mim parado lá Aquele dia, na árvore? Pare, pare, pare Eu vi o pipi roscado, o cara tá com essa cor Eu tô morrendo ainda É, mas essa linha aí também tá daquele jeito Ah, sai, tá roscado no mato Calma, cara A chilena tá lá na frente Puxa essa badola aí De primeira, Negudê Que coisa Tem mais experiência Nossa, e eu tinha mandado a turma e a linha na orelha de gatonte, né? Aí o bagulho estoura sem vento Ó a rabiolona Ó a rabiolona Se você descer esse pipa aí vai afundar, velho. Eu quero abaixar ele, tá pente. Cadê a pinta? Tá na lata. Não é que tá pente, tá com muito vento. Vai tirar o LED da rabiola? Vem, Negudê. O que aconteceu com o seu pé aí? Ei galera, pede o Negudê. Fui voltar pra... Eu tinha deixado meu pipa com o Thiago, né? Aí tava afundando, aí eu corri lá pra pegar. Aí tipo assim, eu pulei o buracinho. Tá melhor aqui. Metade do bife. Nossa, Maria. Acho que é por causa da rabiola, pô. Que rabiola? O buracinho tá aqui? Se colocar muita rabiola o pipa fica lento. Eu vou tirar um pouquinho também porque ele não tá voltando. Ainda mais essa rabiola carioquinha. Acho que aqui tá bom, né? Você tem que pegar um pedaço ali? O meu tá bom, a fitinha tá grande. Rapaz, pipa é chave, hein? Vai botar? Vai botar? Vai botar? Colocou tudo a fita. Nossa, o cara gastou tudo a minha fita. Vamos pegar mais, vamos pegar mais. Tá rasgado? Tá. Peguei de novo. Rapaz, será que voa agora? Não, tava voando. Só que eu fiquei com medo de abrir. Olha o criador. Entendeu? Aqui, ó. Tem uma razão aqui. Abrir é triste. Vai, Lolinho. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai então, nego dele. Quer que eu leve lá? É, porque é chileninha mesmo. Foda. Você não vai cortar o Lolinho não, mano. Beleza? Na moral, meu. Vai, Lolinho. Eu quero outro, hein? Você tem outro. Ô, Caio, pega o ladro pra ir lá com o pimpá. Chega lá o pimpá sai da árvore. Na moral, meu. Na moral, meu. Vai, Lolinho. Agora? Hora do show. Vai, vai. Sem palavrão. É, gente. Aí eu vejo o pimpá desse, eu vejo o Sharks. Eita, Loco. Olha, olha. Puta, nego dele. Virou ali, ó. Acho que arrebentou a linha. Arrebentou, não. Virou, certo. Estou por aqui de nada mesmo, meu. É, ó. Vai cortar. Essa linha aí vai estourar. Então. Aí você vai perder uma barca dessa, você dá um tato até te chorar. Nossa, é você mesmo? Pergou de primeira. Segura aqui pra mim. Ué, segura aqui, tá bom. Alguma coisa, Lita. Tem ruim. Pode ir. Vou botar a haste dele. Não é, Lolinho. É que esses pipa aí, ele enverga. Ele é grande. Você não dá pra soltar esses pipa aí. Não é, Lita. Ele tá... Já percebi isso. Erro de fábrica, né? Nossa, nossa. Agora eu entendi. Ele tava envergado de um lado. Nossa. Agora eu saquei. Agora eu saquei. Ó, filma aqui, Caio. Chilininha na rabiola. Nossa, quem pegar na rabiola do Negudê tá ferrado. Vamos lá pra frente? Posso pra frente? Aí, tá bom, tá bom. É assim, ó. Ó a pipona do Negudê, galera, ó. Pibrona. Essa é a pura. Soltava muito esses pipa aqui no meu tempo, filho. Nós pegava a folha assim, fazia uma faixa e colocava dos lados. Mas a maioria era branca e a faixa era rosa. Ou a faixa azul. Passa lá, Lili. Segunda vez, né? De primeira. Só que tem um mato lá. Sua rabiola lá, ó. Nem tem vento, galera, ó. Deixa muito like, muito like. Vamos comer, rabiola. Abaixa. Não dá nem nem. Não dá nem nada. Não dá nem nada. Não dá nem nada. Aí, cairnã. Quando vai estar rodando? Caralho, viado. Vamos voltar rodando, não. Só arrebentar a linha ali, ó. Agora não dá nem nada. Você tá rodando, vai ter que pintar esse tempo, né. Não dá nem nada. Morrou, né, com ela. Pega aí, cairnã. Você é muito morto, mano. Dá dó de rasgar Aê bacana O cara fica dormizado Igãozinho o marquinho Segura aí, segura aí Filma aí pra mim Segura aqui, figura também bacana No éden, é que ele é um gênio Ele não liga pra coisas pequenas E na hora que ele se derguei Segura aí, bacana Consegue segurar pelo menos? Filmar pelo menos, consegue? Lógico, eu consigo Tá muito bem Tá ruim que você faça isso aqui com a rabiola Depois em brama é difícil desembolar Fazer, não foi por querer Minha pipa começou a rodar Tá bom, Loni, tá bom Você dá muita desculpa, cara Não tem como você fazer as coisas bem feitas E dá desculpa Você tem que escolher, velho Vai, 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 vai Não imprame mais, por favor Vou colocar minha rabiola Agora o Veloz Furioso lá E hoje vai no festival? Com essa cara aí Então é isso aí, galera Oi? Então é isso aí, galera Deixa muito like aí Deixa muito like aí Que hoje vai no festival Vou gravar vários vídeos É só socar linha, você fica batendo vareta Vai É que o vento tá pra lá Vai cair na barroca aí, bacana Nossa, o vento daqui é muito estranho E aí E aí E aí